A gente abre essa edição falando sobre saúde. A Prefeitura de Sorocaba anunciou hoje que a cidade vive uma epidemia de dengue. Até agora, foram mais de 100 casos confirmados este ano. O secretário de saúde reuniu a imprensa para anunciar que Sorocaba já começa a enfrentar uma epidemia de dengue. Sorocaba hoje ainda é considerada uma cidade com índice sanitário muito bom. Mas a larva, o mosquito, ele se prolifera em qualquer lugar. Antigamente era somente água limpa que ele se proliferava. Hoje não. Em qualquer tipo de água é encontrada a larva do Aedes. Então a preocupação nossa aumenta muito. O vírus também começa a sofrer modificações. E isso também nos preocupa muito. Por quê? Porque a maneira como ele vai ser transmitido, como é que ele vai se reproduzir, tudo isso está mudando de ano a ano. Segundo o último boletim epidemiológico, foram confirmados este ano na cidade 104 casos de dengue, sendo 76 autóctones contraídos na cidade, além de 25 importados, pacientes que pegaram dengue em outros municípios. Segundo a Secretaria de Saúde, Sorocaba está acima do limite de casos esperado para o mês de janeiro, início do período mais preocupante da doença. Neste momento, em 2019, a gente tem uma curva de tendência de casos esperado para cada semana epidemiológica, para cada semana do ano. E em 2019, nós tínhamos um número de casos que estava dentro do esperado. E este ano, desde a primeira semana de janeiro, a gente tem esse número de casos muito acima do limite superior esperado. E quando nós temos quatro semanas consecutivas acima do limite superior, isso tecnicamente é um momento de epidemia. Além dos casos confirmados até o último dia 31, 69 estão em investigação. Em 2020, nenhuma morte foi registrada. Já no ano passado, uma pessoa morreu vítima da doença em Sorocaba. Para enfrentar o problema, a vigilância epidemiológica promete intensificar ações de limpeza e combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. O malation, veneno que combate o mosquito da dengue e que estava em falta na cidade, já chegou a Sorocaba na última quinta-feira, mas em dose limitada, apenas 100 litros. Inicialmente serão aplicados nos bairros onde ocorrem mais casos da dengue. A gente está fazendo um uso bem racional e técnico, então a gente pede até a colaboração e a paciência das pessoas, porque a gente não pode nebulizar a cidade inteira. Na verdade, a técnica é realmente nebulizar ao redor dos casos positivos de dengue. Então, nesse momento de uso racional, a gente está nebulizando áreas com aglomerados de casos, que são áreas de maior risco. Segundo Thais, é importante a população ficar atenta aos sintomas da dengue. Febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas juntas, você pode ter vômitos, diarreia. Então, qualquer um desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde, porque você pode estar com dengue e você precisa do tratamento adequado de hidratação para você não ter o sangramento e nem outras complicações. Isso aí, presta muita atenção. E olha, a pulverização está sendo feita no Jardim Simos, Cidade Jardim, na Vila Hortense e também na região do Jardim Rodrigo, todos esses bairros, claro, em Sorocaba. E olha, a pulverização está sendo feita no Jardim Simos.